Teu carinho é muito ruim Boa noite ao grupo Falando de Amor Daqui direto de Itapesuma, Célio André Pra todos vocês, um forte abraço, um beijo no coração E muita paz para todo mundo Curtam um pouco do som Um grande sucesso E Célio André Aqui, vou passar aí pra vocês Meu amigo Célio André É com muito prazer que eu canto a sua música Obrigado pelo convite Um abraço de Robson Ricardo No escuro do meu quarto Duas lágrimas vão lá O pensamento em você Sem saber como você está Solidão é bem mais forte E eu rolando pra lá e pra cá Meu peito já não aguenta mais Não sei como vou ficar No escuro do meu quarto Vem tirada solida Salva de mar E eu rolando por dentro Viva serão do coração Solidão é bem mais forte E o pensamento em você No escuro do meu quarto E a saudade de você E a saudade de você E o escuro do meu quarto E a saudade de você Solida é bem mais forte Amém